Ela aí, gravando, filmando, coloca aí ver ela, o site, está no site, é assim, o observatório pdf, p de pau, p de bola, f de faca, arroa mds.com, ou mds.gov.br Então, assim, parabéns. A prática cadastro 100% em dia foi aprovada pela publicação do Observatório de Boas Práticas na gestão do programa Bolsa Família. Informamos que o relato da mesma será realizado e editado para fim de publicação no Observatório. O SENARP considera que esta prática contribui para o aprimoramento da execução da Bolsa Família em sua localidade e que a sua divulgação é muito importante para que os demais gestores e coordenadores do programa possam conhecê-la e até mesmo implementá-la em seus municípios e estados. Se outras boas práticas vieram a ser desenvolvidas, nos dê a oportunidade também de conhecê-las. Você vê o seguinte, nós encontramos aqui o cadastro do Bolsa Família com menos de 2 mil pessoas inscritas.